Lote número 98, nós temos um Renault Fluence, era 2013, modelo 2014. Quanto com acesso para esse Fluence, senhores, já tem uma oferta online de 22 mil? 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 500, 22, 500 oferta presencial, ou seja, eu tenho 22, 500, 22, 500, 22, 500, 22, 500, 22, 500 e quanto mais eu tenho 23, 23, 23, 23, 23, 23 mil, eu tenho 23, 23 mil, eu tenho 23, 500, 23, 500. 23, 500, 23, 500, 23, 500, eu tenho 23, 500, eu tenho 24, 24, 24, 24, 24, 24 mil e quanto mais eu tenho 24 mil, 24 mil e quanto mais eu tenho 24 mil, 24 mil e quanto mais eu tenho 24 mil, 24 mil e quanto mais eu tenho 24 mil, 24 mil e quinhentos, 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 senhores, alguém mais? Pode ser condicionado a R$ 24.500,00, não? Alguém tem interesse de R$ 24.500,00 condicional? Fiquem abertos, senhores. Fala, galera! Beleza? Tudo certinho aí com vocês? Então, o que vocês acharam desse Renault Fluence 2013-2014, vendido por R$ 24.500,00? A FIPE dele R$ 43,61,00, ou seja, quase metade do preço foi vendido esse carro aí no martelo, beleza? Deixa nos comentários ali o que você achou dos valores aí, beleza? Não esquece também de deixar aquele like que ajuda bastante o canal e quem não é inscrito já corre ali embaixo, se inscreve, ative o sininho que eu estou postando um vídeo de leilão direto aí para vocês e o YouTube vai estar te notificando, beleza? Além desse Renault Fluence, nós vamos ver Hyundai Azera, Sonata, C4, vários carros sedãs aí para vocês. Não esquece também de dar uma olhadinha na descrição do vídeo que eu estou deixando várias informações legais lá para vocês, ok? Senhores, entrando, bens do Banco Pan, lote número 93, senhores, Hyundai Azera, era em 2011, modelo em 2012. Quanto que eu trouxe para esse Azera, senhores? Quanto que eu ofereço por ele? Quanto que eu trouxe? Vamos começar com 40 mil, senhores? Vamos começar com 40? 40, 40, 40? 40 mil eu tenho pelazeira, se eu tenho 40 mil, eu tenho 40 mil e 500, 40 e 500, 40 e 500? 40 mil e 500, sua oferta presidencial, se eu tenho 40 mil e 500 online, 45 mil, outra oferta online, se eu tenho 45 mil, 45, 45, 45, 45, 45 mil, outra online, 45 mil e 500? 45 mil e 500, 45 mil e 500, e quanto mais eu tenho 45 mil e 500, 45 mil e 500, e quanto mais eu tenho 45 mil e 500? 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45 mil e 500, 45 mil e 500, senhores, eu vou pegar oferta condicional, 45 mil e 500, senhores. Alguém mais? 45 mil e 500, condicional. E esse Hyundai Azera aí, vendido por R$ 45.500,00, é um Azera 2011-2012 3.0 V6, olha aí, baita carrão, baita carrão, quem quer um carrão aí, olha aí, com motor, olha aí esse Azera 3.0 V6, ele foi vendido por R$ 45.500,00, a FIP dele R$ 63.911,00, e aí pessoal, o que vocês acharam aí, valeu a pena ou não, olha só esse carro galera, R$ 45.500,00, o que você compra hoje com R$ 45.500,00 aí na rua, na concessionária em zero quilômetro, você compra o que, um Ford Ka, eu acho, dependendo do Ford Ka, né, se for mais completinho ali, o sedã, nem com, por esse valor você não compra nenhum Ford Ka, hoje, zero quilômetro, então, olha aí, quem quer uma oportunidade de leilão, tem aí, muito carrão, mas toma muito cuidado, isso aqui são alguns bons negócios, mas tem muita coisa saindo cara aí também, beleza? Toma bastante cuidado. Valeu, 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 valeu 32 mil eu lanço no C4, eu tenho 32 mil 32 e 500 33, 33 eu tenho agora 33 mil, 33 eu tenho 33, 33 eu lanço 33, 33 mil eu tenho e estou autorizado a venda 500, 33, 34 34 mil 34 mil eu tenho no C4, eu tenho 34, 34 eu lanço no Citroën, 34 e 500 35, 35 eu lanço 35 mil 35 mil eu tenho no Citroën, 35 35 e 500 36, 36 eu lanço no C4, 36 mil 36 pelo Citroën, eu tenho 36 36 mil eu lanço alguém mais sem interesse 36 mil, uma 36 mil duas 36 mil 36 mil saiu esse Citroën C4 Láudio 2015 2015 olha aí galera carro semi-novo aí saindo por 36 mil FIPE de 50 mil e aí valeu a pena 14 mil abaixo da FIPE beleza só lembrando né tem muita gente perguntando nos comentários 36 mil é no martelo fora isso tem uns 5% do leiloeiro mais taxa de pátio que está aí 905 reais mais a transferência documentação que é uma transferência normal no Detran de domicílio e de nome então é uma transferência normal que está em torno dos 300 reais beleza então é isso aí galera esse C4 coisa linda próximo lá 149 sonata GLS ano 2011 2012 sonata lá de 149 tem uma oferta no sonata para 32 mil 32 alas no sonata 32 32 mil para o sonata eu tenho 32 e 500 33 33 e 500 34 34 e 500 34 e 500 eu tenho 34 mil e 500 34 e 500 34 e 500 35 35 e 500 pode ser 36 36 eu tenho agora 36 mil 36 eu lance no sonata 36 36 mil eu tenho autorizado a venda por 36 36 e 500 36 e 500 eu tenho 37 37 mil pelo sonata agora 37 mil 37 mil eu lance 500 37 e 500 37 e 500 eu lance 38 38 mil tem uma oferta no sonata 38 38 38 mil senhores alguém mais 500 38 e 500 38 e 500 38 e 500 39 39 mil 39 pelo sonata eu tenho 39 39 mil uma 39 e 500 39 mil e 500 eu lance no sonata 39 e 500 39 mil e 500 uma 39 e 500 eu tenho 40 40 mil 40 mil 40 mil pelo sonata 40 40 mil eu tenho uma oferta 40 mil 40 mil uma 40 mil duas 40 mil sofra 40 mil esse Hyundai Sonata olha só o luxo desse carro galera um baita carro e muita gente pedindo nos comentários aí né Hyundai Sonata é um carrão aí que muita gente pede nos comentários e olha aí saindo por 40 mil esse carro esse Hyundai Sonata 2011 2012 eu dei uma pesquisada por alto aqui na FIP dele a FIP dele 53 747 né então saiu um preço ali razoável né o que vocês acharam ali pra quem pra ganhar dinheiro é difícil né com esse preço aí além das taxas ali pra cara pra revender é complicado agora quem comprou pra utilizar né tem muita gente que gosta desse carro aí né não só o pessoal mais velho mas muita gente nova aí que gosta desse carro é um carro bem bonito aí bem estiloso esse daqui o Azera também então tem muita gente que provavelmente quem comprou esse carro aí foi pra utilizar né foi pra utilizar você viu o leilão dele foi bem concorrido aliás o leilão de vários carros ali né do Azera do 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 Fluence também né o leilo ele ficou forçando bastante ali o pessoal né a da Lance porque sabia que conseguia tirar um pouco mais mas esse Hyundai Sonata tá aí galera 40 mil foi vendido FIP de 53 747 deixa nos comentários ali se valeu a pena ou não esse carro aí beleza parece que tá bem lindo aí esse Sonata tá liga para o Cuca bom esse daqui é um queria mostrar pra vocês esse carro aqui ele foi retirado do leilão esse Jetta né esse Volkswagen Jetta então acontece muito aí quem não conhece o leilão você entra no site do leiloeiro ali dias antes semana antes ali escolhe os carros que você quer que mais te interessa né e chega no dia do leilão o carro sai retirado do leilão né então o antigo proprietário tem até o início do leilão pra pagar o carro né pro banco e o banco pode mandar a mensagem de retirado do leilão então se o cara pagou o carro ali até umas 10 horas da manhã ali o leiloeiro tem que tirar o carro do leilão então muitas vezes o carro tem toda a preparação já pra ir pro pátio já tá estacionado direitinho ali pra vistoria o cara o antigo proprietário arruma o dinheiro vai lá acerta a dívida com o banco e o banco é obrigado a tirar o carro do leilão então só pra você ter uma noção aí né que acontece bastante né quem não conhece de leilão né não se decepcionar quando chegar lá e ver que o carro que você tinha escolhido foi retirado do leilão beleza um abraço aí galera e até a próxima a próxima a próxima a próxima